Aí turma, não sei se vocês conhecem isso aqui, mas isso aqui é o araucário, o pião, plantei. Botei meio de pôr no chão, mas vou acabar colocando ainda, muito bonito. Uma intenção nossa hoje é isso aqui, já cabe o buraco. Pézão de abacate aí. Vamos lá colocar lá. No chão. Pézão de abacate, vamos plantar esse abacate aqui. Eu nunca vi, turma, um abacate igual esse. Tem um vídeo aí no canal, dele aí, rapaz, um abacate com uma semente pequena e muita massa. Já vim aqui, já fazia o buraco, já adubei aqui. Coloquei aqui um monte de humus aqui, de animal que já curtido. E vamos plantar essa belezura aí. Tem meu pé de limão aqui, ó. Como é que tá meu limão? Olha aí. Limão bonito. Olha ali a carga. Quase morre, a broca pegou ele, o orelho da broca. Vai tá dando esse da abacate bom, hein? Colher muito. Se pede a mora tá ali, precisando da limpeza. Pra dar de novo. E aí é assim, então. Vamos lá, bafou o plantio dessa maravilha aqui. O jeito mais certo, né? Quebrar o balde pra melhor não sentir, mas... Não vai ter como fazer isso, não. Vai ter que ser aqui mesmo. Não é recomendado fazer isso aqui. O certo é rachar o balde. Olha aqui, raiz dentro. Ah, bichão. Agora, espere a dar galha. A gente tá formando ele. Deixa ele firmar aí que eu vou... Tá cortando ele aqui, ó. Deixa eu apertar bem. Tá aí, ó. Ah, bichão. Eu vou mostrar o colhão fruto desse bicho pra vocês. Tudo que vocês estão vendo aqui foi eu que já plantei, turma. Mangão, olha o tamanho. Nós estamos construindo uma casa ali, mas tá difícil terminar. As condições é bem pouca. Tá lá, ó. Tá lá no meio do mato lá, porque... E aí, tá difícil. Vamos devagarinho, sem desistir. Tem uma caninha. Mais outras coisas ali pro fundo. Isso aqui pouca gente tem, hein? Pouca gente conhece. Essa palma, engraçado, ó. Caiu. Ali já vai virar um monte de... De palma depois, que ela brota. Bananeira. Essas bananeiras aqui já eram. Fizemos uma limpeza aí nos pés de acerola. Essas bananas aqui, aqui tem cacho. Aqui tem uns cachos. Aqui tem uns cachos. Aqui tem uns cachos. Aqui tem uns cachos ali, ó. Olha, tem um cacho ali. Olha, tem outro ali. Tem uma rolinha lá dentro, chocando. Olha lá. Maravilha, hein? Ajuda nós e a natureza. Ó, voou. Vê se que tem lá. Dois ovinhos, turma. E é isso aí, turminha. Nossa vida na roça é essa aí. Olha aqui pra vocês verem. Olha aqui. Olha essa bananeira aqui. Quer ver? Olha. Maravilha. Isso aqui de lá também tem, hein? Não é só de cá, não. De cá também tem algumas, ó. Mas o bolo não pode pegar eu aqui. E de cá também. O galinho também tem muita coisa. Quer ver? Só com um capim desse aqui. Vamos lá. De onde galinha fica, turma? Nasce nada, hein? Olha aí. Não nasce nada. Fora que tem de lá também. De lá tem o Piquete. Lá os mais novos. Aqui as que estão errando. E ali são as matrizes. Com índio gigante. Mais umas aqui. Olha o nosso terreirão aí, turma. É meu local de trabalho. Precisa fazer um combo pra trabalhar, hein? E é isso aí, turminha. Mais um vídeo aí feito pelo Luiz Bagaceira, hein? Virando a roça aí. Se gostou, segue aí. Curte e compartilha, hein? Pega abacate lá. Se Deus quiser, aqui três anos eu tô mostrando frutos pra vocês, hein? E aí Tchau Tchau, tchau.